Leitura do Ato dos Apóstolos 16, 22 a 34 Naquele dia, a multidão de Filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. O magistrado, depois de rasgar as vestes, mandou-se aceitar os dois com varas. Depois de aceitá-lo, bastante lançado na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-o para o fundo da prisão e prendeu os pés dele no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes todas se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão aberta. Pensando que esse prisioneiro tivesse fugido, puxou da espada e estaram para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte. Não te faça mal algum. Nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tocha e correu para dentro, tremendo e caô e os pés do Paulo e Silas. Conduziu para fora e perguntou, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam, Crer no Senhor Jesus Cristo serei salvo tu e toda a tua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todos da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-o para lavar as feridas causadas pelos açoites. Imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa. Preparou-lhe um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.